E choveu forte ontem à noite em toda a nossa região noroeste do estado Vários alagamentos e estragos foram registrados O caso mais grave foi em Catanduva A água invadiu uma unidade de pronto atendimento O nível do rio São Domingos subiu rapidamente durante a chuva deste domingo A água chegou a invadir a UPA da avenida Teodoro Rosa Filho E os atendimentos precisaram ser transferidos para o hospital Padre Albino De acordo com a polícia, a força da água derrubou o muro do estacionamento da UPA E a enxurrada alagou o pronto-socorro Cerca de 30 pacientes estavam no local Ainda em Catanduva, a água invadiu vários comércios que ficam às margens do rio Clientes ficaram ilhados em uma pizzaria da cidade Apesar de todos os transtornos, ninguém ficou ferido Em Rio Preto, a chuva também trouxe transtornos As avenidas Badibacite e Alberto Andaló voltaram a ficar alagadas Alguns motoristas se arriscaram no alagamento E precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros As obras anti-enchentes que estão sendo feitas nestes locais Já consumiram cerca de 163 milhões de reais Em Santa Fé do Sul também houve transtorno De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas ruas e avenidas precisaram ser interditadas Até a água baixar Principalmente nos bairros Brisas do Oeste e Corredor Almeida Prado Também foram registradas quedas de árvores, mas ninguém ficou ferido Em Arassatuba, durante o fim de semana, a chuva forte também teve alguns pontos de alagamento Mas nada muito grave Em relação aos estragos em Catanduva, os atendimentos na UPA voltaram ao normal ainda durante a madrugada Agora pela manhã, equipes da Prefeitura começaram a fazer a limpeza do local E também lá na Avenida Teodoro Rosa Filho, que foi mostrada na reportagem E aí E aí